Pararara Tiro de meta Tiro de meta O Lombardo bateu o lateral Rodarte Ih Rodrigo Na trave Ele conseguiu acertar a trave Meu Deus Ele conseguiu acertar a trave Estou em Chicobe Que coisa Que coisa Os Chicobe jogou pra fora Ele e o Aguirre não cantam de Estranhar ali Estou reclamando o outro Ele que pediu Agora, agora, agora O jogo não para Olha ele aí, olha ele aí Domingo que vem é Maraca, hein? Domingo que vem Você tem que ir no Maraca Como grande torcedor Segue o jogo Domingo que vem Você sabe o que tem no Maraca Domingo que vem, né? Aí Vamos torcer Eu vou torcer Porque eu sou Flamengo Os Vascainos torcendo Para o Vasco Tem que ter paz e alegria Tem que ter paz e alegria Mihailovic vai bater a falta Tem o Cesário Cesário e Quintanilha O professor Joaquim acabou de sair O professor Joaquim entrou o Chipinha O Patrícia entrou o Quintanilha Mas não mudou nada O Stuttgart não está acertando o pé Os Toscópio aqui Estavam se estranhando O Cesário está desesperado O jogo continua Boa Tá acabando, hein, gente Gol Tá de vista saindo Tem o Lombardo na esquerda E o Mihailovic na canhota Jogou no Nalásio Nos anos 90 Quintanilha dança E o Rodrigo Deixando o Alexandre Henrique Cardoso Masqueirando contra o Flávio Ah, Flávio Ah, Flávio Gol Masqueirando é o nome dele Tocou na saída do Flávio O Flávio abriu demais O Flávio abriu demais O Flávio abriu O Flávio abriu Não tem jeito Ele abriu Acho queirando foi rápido Chico Pinheiro demorou a chegar também Ficou fácil pra ele 2x0 pro Red Bull Que hoje não tem Emílio Surita Porque Emílio Surita Está em São Paulo Cuidando lá do David Do Flávio Do Flávio Na banda 2x0 para o Red Bull Esse daí é Mirailovic com a número 15 Stoškov Stoškov Hoje não é o dia dos Stoškov Hoje o Stoškov Não Hoje não está É Num dia de sorte Olha o Valdipérez Está fora do gol Vai dar uma de rixa Olha aí Vai dar uma de rixa Olha aí Passou para o Chico Pinheiro Tocou o Bruno Masqueirando Tomou Ele vai pra cima do Lombardo Bateu É gol Gol Masqueirando de novo 3x0 Que jogo O Valdipérez foi sensacional O que é isso Ele driblou Ele driblou quase todo mundo Tocou para o Masqueirando Masqueirando Paulo Roberto O que você achou dessa aí O goleiro Ele driblou O Valdipérez Saiu do gol Passou para o 3x4 do time Do Stuttgart Tocou para o 10x do Red Bull E o 10x do gol 3x0 3x0 Cesário Também não é o dia dele não Tiro de meta Nossa Hoje não é o dia do Stuttgart O Stuttgart hoje Teve uma Exibição muito ruim hoje Marro Tomou o amarelo Marrone Tomou o amarelo Boa reclamação Acabou Marrone tomou o amarelo Casimiro não gostou Ô Casimiro Daqui a pouco Casimiro vai entrar em campo Carlos Henrique Marrone Ébri e Masqueirando Masqueirando já fez 3x3 hoje 3 3 só dele Bola de inimigo Isso é bola de amigo Aí o Rodarte ganha Doutor Nino Nenê O Nenê carrega Cruza para o Stostkov Quer dizer, tenta Cruza para o Stostkov E ele não fez nada Os dois caras só ficam olhando Acabou a juizão 3x0 Acabou mesmo Acabou mesmo Fim de jogo Vitória Olha o Casimiro Acabou Jack Chan Jack Chan Sérgio Chapeleiro Os dois aí entraram agora Vamos para o break Que está acabando Tchau 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 Tchau